Música Bom dia galerinha do canal Vivendo no Mundo das Plantas E no vídeo de hoje a gente vai ensinar a fazer muda de Bougainville Essa plantinha que tá aparecendo aqui no cantinho da tela, tá vendo aí? Como eu não tenho uma planta adulta aqui no momento Então vou botar a foto aí pra vocês verem Dessa planta, gente, vocês vão pegar uma galinha, tá vendo aqui? Uma estarca dessa planta, aí ó Não precisa ser grande, não precisa ser tão pequena Uns 20 centímetros tá ótimo, tá vendo aí? Tá num vazinho Olha, você vai cortar Corta aqui, corta aqui, aqui e aqui Vocês tá vendo aqui que esse galho aqui já foi podado? Aí ela nasceu aqui, tá vendo aí? E você vai botar na terra, né? Com alguns 10, 20 dias ele vai tá assim Vai tá assim, gente, olha Começando nasceu os primeiros brotinhos, tá vendo aí? Deixa eu botar a mão aqui pra vocês verem melhor Ó, gente, é porque minha quebra não tá focando aí, ó, focou Com 20 dias, gente, ele vai tá assim, ó Tá vendo aí? Todo verdinho Aí, gente, ele demora um pouquinho, tá bom? Não deixa no sol Deixa diretamente um pouco Com alguns raios de sol tá ótimo Ela pega ligeiro Se você deixar no sol Ela vai secar e não vai pegar E depois de 25 dias por aí Ela vai estar assim Tá vendo aí, gente? Depois de quase 30 dias, ó Ela vai estar cheia da folhinha Olha que linda, gente Essa aqui, olha como ela pegou Esse galho aqui já foi podado, tá vendo aí? Num pé E agora ela começou a brotar de novo Olha, gente E aí depois daqui você pode plantar ela no chão Se você quiser deixar ela num vaso Tá bom, gente? Agora eu vou mostrar aqui Como é que elas Como é que eu plantei aqui num Um vaso bem grande Calma aí Gente, olha essa daqui Que eu plantei num vaso bem grande O regador tá aqui no rado Não vou precisar regar por agora Porque de manhã à noite choveu Beleza, gente? Olha como essa daqui tá Eu vou mostrar o vaso O vaso foi um pouquinho velhinho Mas esse vaso dura bastante, gente Olha Tá cheio de barro Terra, né? Adubo, essas coisas E aqui você vai perguntar Se tá aqui, você botou palha Porque aqui, gente Olha Fica no ar, entendeu? Então Pode muito bem O sol secar a terra demais E com Essa palhinha Você pode botar aquela palhinha de arroz Serragem Casca de árvores Casca de verdura Uma casca de verdura Seca rápido Então não é bom, não Mas se você quiser colocar Também serve Gente É o espirito aqui Tá fazendo barulho, tá bom? Mas aí Você também pode botar Folha seca Eu optei por botar Palha seca Tá vendo aí? E aí, gente Olha como ela fica Essa aqui eu coloquei Diretamente aqui no sol Ela tá murchinha assim, gente Porque A Guganville Ela Gosta bastante de sol, tá bom? Mas enquanto ela tiver Enquanto ela não tiver Pegado as polinhas Não coloque no sol, beleza? Bote na sombra Ou na minha sombra Então O vídeo foi isso Pra que vocês não gostaram Quem gostou Deixe seu like E se inscreva no canal Falou, valeu e foi E se inscreva no canal